Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz a AMAN, os cursos de formação, aperfeiçoamento, a AMAN é a OECM, curso de especialização que eu fiz foi básico paraquedista, mestre de salto, comandos, forças especiais, operações aeromóveis, guerra na selva, negociação de gerenciamento de crise, segurança de autoridades e mais uns cursos de gestão, essas coisas assim, que a garotada... Pelo menos no exército foi isso. E depois, também, já na reserva, eu fiz um curso que normalmente o pessoal faz na ativa. Foi o curso de defesa nacional em Portugal, onde eu moro hoje, que equivale à Escola Superior de Guerra nossa. E eu moro em Portugal, apliquei para fazer o curso, é um curso super disputado, tipo 400 para 10 vagas, entendeu? Eu consegui fazer o curso e aí você tem uma visão privilegiada disso. Bom, e assim, as coisas que mais me marcaram na minha carreira é porque o pessoal fica muito ligado com esse troço de curso, tá? Mas, assim, a gente fala, assim, nas Forças Especiais, a gente costuma falar que uns têm o curso de Forças Especiais, uns têm o curso de comandos, né? E outros são Forças Especiais e são comandos. A diferença é que, sim, que você fazer o curso e não servir na trope, não aplicar, é um troço, assim, todo mundo sabe quem é, todo mundo, entendeu? É igual o cara que gosta de pegar um brevê e depois, sei lá, vai ficar desfilando para os outros aí, achar que você é foda porque tem um curso, você vai ficar contando a história do curso. Mas o curso é feito para você aplicar, entendeu? E a aplicação é que te dá uma experiência, né? Claro, o curso você aprende alguma coisa no curso, né? Mas, assim, depois quando você vai para as missões, para as operações, aí é que você é testado realmente. Porque o fato de você ter um curso, isso não é garantia absoluta de que você vai resolver a parada, entendeu? Aquilo ali, digamos, é uma coisa que você foi testado, você foi selecionado, que você tem mais ferramentas, que você tem um perfil psicológico, um perfil físico diferenciado, mas isso absolutamente não quer dizer que você seja capaz de resolver qualquer tipo de situação. Então, assim, quem opera é que sabe disso, né? E aí é onde você, para nem mais, se realiza, entendeu? É claro, tem gente que não tem vocação para ficar de operador, mas, assim, é muito interessante isso, né? Então, assim, eu cheguei no Batalhão de Forças Especiais em 1989, com o Segundo Tenente, e aquela quase que toda a década de 90, né? Foi uma fase que me marcou muito. Eu�, eu Dropa, entrou no Apocalipse. Euerco. 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 Obrigado.